Olá, eu sou o Adriano, sou gestor ambiental. Eu me chamo Ronei, sou engenheiro agrícola e ambiental. Meu nome é Jonathan, eu também sou engenheiro agrícola e ambiental. Então, somos parte da equipe Drone Corea Brasil e queremos a sua ajuda para construir um drone. Vemos que o Brasil tem imensas áreas e com esse drone queremos trabalhar a questão do reflorestamento, principalmente a parte ambiental, e não só aqui no Brasil, mas também queremos reflorestar outros países. Nos ajudando, você também fará parte desse projeto. Venha nos ajudar a salvar o planeta.